Gente, começando mais um vídeo de Desgonha, apresentado por mim, Elisco. Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais detonada platina. Bom, vamos fazer essa missão secundária aqui, ó. Vamos lá. Coronel, me apresentando conforme ordenado. Cabo St. John, andei ouvindo coisas boas sobre você, do Tenente Weaver e da Sarah, é, Tenente Whittaker. Dizem que você está fazendo um bom trabalho. Bom, obrigado, senhor. Só estou tentando ser útil. Tenho outro trabalho para você. Vagabundos montaram um acampamento ao sudeste daqui perto da rodovia 97. Estão usando táticas de guerrilha. Atacam nossos suprimentos e depois fogem para o acampamento, como os covardes que são. Parece que criaram uma posição defensiva no telhado de um posto de gasolina. Eu marquei o lugar no seu mapa. Consultei o capitão Curry e ele acha que o melhor é mandar um único soldado. Alguém que trabalhe bem sozinho, que seja capaz de aproveitar o elemento surpresa. Sim, senhor. Posso fazer isso. Muito bem, cabo. Me procure quando a missão estiver concluída. Dispensado. Bom, eu vou primeiro comprar bala, né? Vamos lá. Sargento, que bom te ver. Tá com créditos queimando no bolso ou não? Ah, é isso aí. Até mais, cabo. O local é exatamente aqui, né? Não dá para fazer viagem rápida, não? Viagem rápida para cá. Bom, não vou gastar minha gasolina. É, dá para gastar a gasolina. Não posta lá, né? Eu, provavelmente, devo levar um tiro de sniper. Vai. Merda. É, tá mais difícil que eu esperava, mano Achei que ia ser mole mole Coronel, senti-o um contatando Eu tô te vendo Deve isso aqui, seu filho da puta Tô voltando, preciso de cobertura Coronel, senti-o um contatando E estou na posição Relatórios de campo corretos? Sim, senhor, estava Precisa de reforço Vamos lá, o filho está gravando aqui, gente Está gravando Falta 3, provavelmente aqui em cima Eu acho que morriu Cadê o último? Ah lá, sexta-o Não, senhor Matei em todo mundo Ah, falta mais um Tinha montado um cara de sniper Tô ouvindo voz Cadê? Só pode ser Fica parado, caralho Os acampamentos devem querer isso Como eu pego eles? Cerrar o vídeo aqui Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like Ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o Olha na descrição E até o próximo vídeo